É, nós estamos pensando assim, sobre o Belo Monte vai ter feito e vai afretar nosso rio, né? Então, a gente faz uma assembleia hoje, né? Com o procurador, né? Junto com o procurador, explicando para eles o que é que vai acontecer com o nosso rio. Então, a gente vai fazer um documento para segurar o Belo Monte e até uma empresa fazer uma coisa para a aldeia. Aí sim, aí vai fazer o Belo Monte. Por quê? Porque não tem nenhum documento de garantir uma coisa, de benefício. Não tem. Então, por isso que a gente faz uma assembleia daqui da aldeia Morotidham, junto com o procurador. A gente explicando para eles as coisas que a empresa aqui promete, mas não faz ainda. Agora, o material do alimento, ele dá dano, mas o dinheiro não dá nenhum garantido para a aldeia do Morotidham. Do ciclo inteiro, né? Então, por isso que a gente encontra o procurador, né? Aí explico para ele. Até hoje, hoje nós estamos esperando a resposta do negócio do benefício. Mas não tem documento ainda, não tem resposta ainda. E o mande-obra já está começando. Aí você foi até errado. O estudo no rio tem que ser igual estudo do rio Xingu, com 30 anos. Então, tem que ser fazer estudo daqui também, até uns 30 anos, para tudo igual. Para tudo igual. Do Xingu, né? Do rio, do trincheiro Abacajá. Então, por isso que nós chamamos o convidado do nosso amigo procurador, explicando as coisas para ele que vai acontecer, né? Então, esse nós fizemos tudo no documento e já entregamos na mão dele. Vai levar, vai lá para o procurador da república, né? Com o ministério da Justiça. Vai lutar isso, para ajudar a comunidade Xicrim. Obrigado. Porque rio não tem mais no mato. A grota vai secar tudo. Então, esse é a preocupação do Xicrim. Então, a gente vai lutar, conseguir com a empresa que vai fazer um tanque para a gente criar a torre do peixe. Por quê? O peixe vai acabar, né? Onde que nós vamos procurar o peixe? Não tem? Então, esse aqui, nós, nossa proposta é isso. Com a nossa energia, nós pedimos as coisas para ele, mas ele não está arrumando sempre, mas é por meio, né? E o mês foi atrasado, do outro semana ele chega, mas não foi ajudando uma vez, sempre. Mas, um mês atrasado, né? Agora, nós somos dois meses atrasados agora. Por isso que a gente faz um documento, né? Para segurar o Belo Monte, para ter que ser as coisas com a comunidade. O direito, né? Que nós estamos procurando o nosso direito também, ajeitando as coisas também. Porque, se a gente ficar calado, quando o Belo Monte pronto, quem vai dar sofrimento é da gente.